E é maravilhoso. E o anel. É bonito? Valeu. Quero apresentar o nosso novo diretor de criação. Bom dia. Você deve ser libriana, né? Pra mim, a astrologia é uma besteira. Quer dizer que você só se relaciona com pessoas astrologicamente compatíveis? E funciona? É, dá pro gasto. Faz dois anos que você tem se escondido atrás dessa amizade. Chegou a hora de você alçar voo. A gente sabe de que signo ele é? O David me contou sobre ontem à noite. O que o senhor Bodrato tá tentando dizer é que ele gostou bastante da ideia que você me contou ontem à noite. Eu? É como um programa sobre astrologia. Ah! Esse é o seu mapa astral. Você tá brincando comigo? Por quê? A minha casa do amor é, praticamente, um enorme orifício. E eu ainda perco tempo reclamando da falta de homem. Eu já ia contar tudo. E aí? E aí eu vomitei em cima dele. Tá tudo certo. Valeu. Quem sabe essa não pode ser minha chance de ser feliz, né? Se o público soubesse de todo o trabalho que dão essas cenas românticas... Eu acho que eles não iam querer saber. Só por curiosidade, qual era o seu signo mesmo? Eu nunca te disse. Eu nunca te disse.